Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações. Muito bem, amigos da Liberal FM 102.1, na entrevista Olho Vivo, aqui no Momento com o Mello, estamos recebendo hoje, talvez a maior jornalista mulher do estado do Rio Grande do Sul, a Cristina Ranzolin. Tudo bem, Cristina? Seja bem-vinda, boa tarde. Oi, Gabriel, boa tarde. Prazer estar conversando contigo aí com todos os teus ouvintes. Muito bem. Cristina, como é que foi o início da sua carreira? Sempre quis ser jornalista? Ai, não. Quando eu era pequena, eu dizia que eu queria ser médica. Mas quando foi chegando mais perto ali do vestibular, eu realmente não conseguia me imaginar dentro de um consultório, era muito comunicativa, fiz um teste vocacional e deu certo ali a comunicação. E eu tinha um pouquinho de receio, porque meu pai era um jornalista bastante importante, então eu não gostaria de ter essas comparações, sabe? Então eu me inscrevi em comunicação pra publicidade e propaganda. Aí eu me formei em publicidade e propaganda, mas junto já fui fazendo jornalismo, porque eu percebi que realmente dentro da comunicação era o que mais me interessava, o que mais me motivava, né? E aí eu fiz o jornalismo também. Isso foi mais ou menos com que idade que você resolveu fazer jornalismo? Ah, eu tinha 15 anos. 15 anos. Eu fiquei muito cedo no colégio, eu fiz vestibular ali, com 16 anos eu já tava na faculdade. E aí como é que foi o início da carreira? Quando você começou a fazer a faculdade, depois também, quando se formou, já começou a trabalhar durante a faculdade ou só foi depois? Não, só depois. Eu fiz um estágio no período de faculdade, aí depois disso eu passei um período que eu dei uma trancadinha, eu saí pra viajar, porque eu tinha vontade até de fazer alguma pós-graduação no exterior, então fui estudar pra poder ter a habilitação em inglês. E aí quando eu voltei eu fui na RBS, que é onde eu tinha feito o meu estágio, pra procurar um trabalho, e aí tinha uma vaga no departamento de esportes, como repórter, e aí eu entrei por ali. Não era o que eu queria, não queria reportagem esportiva, mas era a vaga que tinha, disseram, entra por aí pra tu entrar na TV, e depois a gente consegue, né, ir adaptando, ou melhor, então eu entrei ali, e depois logo em seguida eu já passei a apresentar primeiro o Campo e Lavoura, depois o Bom Dia do Grande e a Rede Regional de Notícias, que era um noticiário dentro do Jornal Moço, sabe? era um programa diferente do que a hoje, e eu apresentava então essa parte de notícias mesmo. Você disse que a área esportiva não era, digamos, seu habitat natural, digamos assim. O que que te chamava mais atenção no jornalismo quando você iniciou? Bom, eu sempre gostei mais de trabalhar com televisão, de trabalhar junto imagem, né, com áudio, enfim, então eu sempre queria televisão. E eu queria mais o jornalismo mesmo, assim, de geral, né, porque o esporte era onde justamente o meu pai atuava, né, então a área que eu não queria mesmo era essa. Mas naquela época a RBS estava, assim, com um trabalho bacana, querendo desfocar um pouquinho do futebol e focar nos outros esportes, então eu assumi essa parte naquela época. Mas a minha ideia era trabalhar com jornalismo de uma forma geral, né, e de preferência num programa exatamente como o Jornal do Almoço, que é um programa muito variado. Então é um programa que, assim como ele tem notícias fortes de jornalismo, em que tu pode estar cobrando e ajudando a sociedade, também tem o entretenimento, né, então eu gostava bastante dessa mistura, assim, acho que isso que é bacana. E como é que foi o início no Jornal do Almoço? Provavelmente você começaria como repórter, como é que foi essa passagem para ser apresentadora? Não, eu fui direto para fazer a apresentação mesmo, e eu fazia a reportagem, e aí começaram a fazer, fizeram um teste comigo no estúdio, gostaram da minha parte de apresentação, né, e aí eu passei a apresentar direto, assim, eu nunca cheguei a trabalhar com geral de reportagem, não, foi direto para o estúdio. Beleza. Cristina, o seu pai foi influência na sua formação, e depois, quando você se tornou jornalista, ele mais ajudou ou atrapalhou? Porque, claro, né, o sobrenome Ranzolim, ele é muito forte no jornalismo aqui no Rio Grande do Sul, né, e poderia haver essa, digamos, ah, porque ela é filha do Ranzolim, então está recebendo oportunidades. Teria algum, digamos, algum pé atrás quando você recebesse alguma chance, né? É, exatamente. Quando eu comecei, assim, eu sempre tinha muito orgulho do trabalho do meu pai, sabia que ele era um excelente profissional, mas a gente fica, né, naquela coisa da sombra, né, então, até eu ser valorizada, eu só fui ser valorizada como profissional mesmo, depois que eu fui para a Globo, né, porque aí a Rede Globo me convidou, eles fizeram uma seleção de apresentadores no Brasil todo para escolher um apresentador para o jornal hoje, e eu fui a escolhida. E aí, quando eu fui para lá, que aí meu pai não tinha nada a ver, porque meu pai nem era conhecido lá, aí sim é que eu fui me tornar Cristina Ranzolim por minhas próprias pernas, digamos assim, né, e meus próprios, minha própria voz, melhor dizendo. E, então, foi isso. Não é que tenha atrapalhado, mas é que fica essa situação das pessoas acharem que tu estás num local, né, por causa do teu sobrenome. Mas aí, em seguida, meu pai nunca trabalhou, não foi de trabalhar em televisão, meu pai trabalhava em rádio mesmo, né, então, por isso, eu já tinha até escolhido esse outro veículo. Mas fica, né, ele era muito conhecido, um nome diferente, o Ranzolim, então, eu ficava naquela situação de estar sempre com essas comparações. E aí, depois que eu fui para a Globo, aí sim, aí não... Aí isso terminou e passei a ser valorizada pelo meu trabalho mesmo. Além do sobrenome, talvez... Talvez não. A gente presencia muito preconceito contra mulheres. Então, a mulher, filha do Ranzolim, por isso está recebendo alguma oportunidade. Sofreu muito machismo na tua carreira? Não, não, não sofri, não. Não sofri, não. Dentro do jornalismo, as redações, tem muita mulher, né, tem muita gente que trabalha, foi sempre muito tranquilo. Mesmo quando eu trabalhava no esporte, que é um ramo um pouco mais masculino, nunca ia sofrer nenhum preconceito ou discriminação por ser mulher. E hoje, o Jornal Almoço, Cristina, como é que você analisa? Porque provavelmente mudou muito da linha editorial em alguns anos, né, quando você começou, era, digamos, uma maneira de fazer o trabalho e depois vai mudando, a tecnologia aparece e daí você transforma o programa. Enfim, como é que é a diferença, na sua opinião, do Jornal Almoço quando você começou e desse Jornal Almoço hoje? Ele era um Jornal Almoço muito mais, assim, em função justamente dessa questão tecnológica, que não permitia tanta coisa ao vivo, né, ele era um programa um pouco mais engessado, assim. Então, naquela época, a gente ter, assim, essa agilidade que a gente tem hoje para chegar na notícia, chegar mais rapidamente, não existia. E antigamente tudo era mais formal, assim, na televisão, né, então se dava, assim, muita importância para que tudo fosse muito redondinho, muito arrumadinho, muito certinho, sabe, para entrar na televisão. Hoje em dia, a gente faz televisão como quem faz rádio, só que ilustrado, né, então é tudo conversado, é tudo muito mais próximo do telespectador, é uma coisa muito mais informal. Então, eu acho que essa é a principal mudança e essa agilidade que nos deu da gente estar no local e entrar ao vivo de qualquer local, com o celular mesmo, enfim, né, conseguir fazer um contato e entrar ao vivo, que é o que a gente faz hoje no interior do estado, principalmente. Tem uma notícia, a gente rapidamente consegue entrar ao vivo de lá. Então, isso eu acho que é a principal mudança, sabe, que trouxe uma melhora muito grande, assim, para todos os programas de televisão. Muito bem. E você, como apresentadora, digamos assim, uma vez havia mais audiência de todos os públicos, né, porque não tinha celular, era mais a televisão, aquele horário específico. Você mudou para tentar, digamos, buscar mais audiência ou você continuou fazendo o mesmo trabalho que fez nos anos anteriores, no começo? Não, eu acho que o que a gente muda é essa questão principalmente da informalidade, né. Antigamente, a coisa era muito mais formal, era um programa muito mais quadradinho, era um programa que a gente não... O Jornal do Almoço sempre foi um programa um pouco mais solto do que os outros, em geral, do Brasil todo, comparando até com programas do Brasil, né. Mas essa informalidade, essa proximidade que se busca com o telespectador, a gente mostrar que nós somos pessoas de carne e osso, que nós nos emocionamos, que nós nos sensibilizamos com determinada notícia, que nós temos empatia, né, com tudo que o telespectador está ali vivendo essa... Isso mudou muito, né. Então, acho que essa linguagem mais informal é que realmente aproxima das pessoas. Então, eu acho que eu mudei em função disso, principalmente. Hoje eu faço comentários em cima de uma notícia, uma notícia me choca, eu digo, gente, que absurdo isso, eu não sei o que, sabe? É muito mais tranquilo, é uma reportagem emocionante, já aconteceu, voltar para mim e depois uma reportagem eu estar em lágrimas, entendeu? Mas é isso, eu acho que isso, inclusive, passa credibilidade quando as pessoas veem que tu estás ali ligada na notícia e estás se emocionando com a notícia, estás realmente ali tendo alguma reação, como as pessoas têm em casa, né? Antigamente, o apresentador não tinha essa possibilidade de demonstrar um sentimento e hoje em dia não, hoje em dia isso faz parte, isso é necessário, principalmente. Olha, provavelmente todos os jornais do almoço que você apresenta é especial na sua carreira, na sua vida, mas elenca para mim aqueles inesquecíveis que você tem na memória. Não só o Jornal do Almoço, as coisas que eu fiz, é isso? É que seja o Jornal do Almoço ou coisas que você fez, fique à vontade. É, eu acho que quando eu estava no Jornal Hoje me lembro muito de um programa que me sensibilizou muito, foi com a morte do Ayrton Senna, que eu estava lá no estúdio também, né? Então foi uma comoção nacional, assim, aquele acontecimento, então a gente se emocionava muito, eu estava no Rio na época, né? Fazendo o Jornal Hoje, então foi um Jornal difícil de fazer porque era com muita, muita emoção, né? Todos os Jornal do Almoço que a gente faz, principalmente no interior do estado, são muito bacanas também, né? Essa proximidade que a gente tem do nosso público, a gente está em contato direto com o público, tendo que ser, inclusive, ele fazendo alguma coisa muito mais solta ainda, muita informalidade, isso é muito bacana também, um programa que a gente tem que estar sempre improvisando, né? Que tu não tem controle total sobre o que vai acontecer porque ele é todo ao vivo e aí conta com a participação do público que está presente. Então esses programas são programas muito legais de se fazer, onde a gente consegue estar muito descontraído ali e eu curto demais. Agora já, fim de semana, vamos para Bento de novo com o Jornal do Almoço e tenho certeza que vamos fazer um ótimo programa lá também. A sua passagem pelo Jornal Hoje, como é que você avalia? E uma pergunta é, hoje você mora, então, no Rio Grande do Sul, mas não teve algum convite para, digamos, apresentar, talvez, o Jornal Nacional pela sua carreira ser muito, digamos, brilhante? E teve várias trocas ali, né? Passou pela Fátima Bernardes, depois a Patrícia Poeta e agora a Renata eu apresentava o Jornal Hoje quando eu decidi vir embora para o Rio Grande do Sul porque eu queria que a minha vida fosse aqui, né? Sempre fui muito ligada com família e tal. Então, quando eu vim embora, eu vim embora fazendo esta opção, entendeu? Para ser uma boa, ótima jornalista, mas aqui no Rio Grande do Sul, essa foi a minha ideia. e eu fui convidada para apresentar o Jornal Nacional, fui duas vezes já, né? Lá no período depois dos 50 anos do jornal, que foi uma experiência bem bacana para mim, mas assim, para fazer alguma coisa eventual, não para, não tem ideia de voltar a morar no Rio de Janeiro, voltar a trabalhar, assim, em rede nacional, sabe? Não tem essa vaidade, assim, de estar em rede nacional. Eu acho que a gente pode ser um ótimo jornalista em qualquer lugar. e eu optei por trabalhar aqui no Rio Grande do Sul, então, acho que consegui um lugar bem bacana, tenho um carinho muito grande, assim, das pessoas comigo, né? E me sinto muito feliz e muito realizada em estar fazendo o Jornal do Almoço, porque, como eu te falei, ele é um jornal, que eu não sei se no Brasil tem algum outro jornal, assim, que tem exatamente essas características do Jornal do Almoço, essa informalidade, essa, esse, ele ser, assim, tão reconhecido como um companheiro dos gaúchos, sabe? Um programa que é uma unanimidade, assim, que é o que é, muito, muito, tem um carinho muito grande do público, então, eu fico muito feliz de fazer esse programa, porque ele me completa, um dia eu falo ali de saúde, outro dia de economia, e depois recebo um músico, recebo um ator, recebo um político, então, ele é um programa bastante completo, né? Que, muito variado, que, por isso, me desafia bastante, cada dia, né? Um dia não é igual ao outro, então, cada dia tu chega lá e é uma coisa diferente para fazer, isso é muito legal. Que bom. Cristina, para a gente concluir a nossa conversa, como que a senhora avalia o jornalismo atual e o que que você se sente como jornalista? Olha, eu acho que a gente está num processo muito bacana, porque quando começaram a surgir as redes sociais, havia grande, né, dúvida, o que que vai ser do jornalismo, o jornalismo vai acabar, enfim, então, aí as redes sociais e a gente está convivendo com elas, muito bem, né, claro que houve uma mudança de público, hoje em dia os jovens não são tão ligados em televisão e coisa assim, mas hoje em dia também se sabe que quem realmente quer uma notícia que tu saiba que ela é 100% verdadeira, vai ligar a televisão, né, porque o jornalista que está ali é um jornalista que tem rosto, que trabalha numa empresa que tem um nome e que responde por aquilo que está fazendo, né, diferentemente da internet, onde as pessoas ainda ficam, fica difícil de tu entender o que é fake news, o que não é fake news, né, é uma, algo muito mais informal e acho que o jornalismo está valorizado, o jornalismo tem um futuro grande, né, e eu me sinto muito feliz em ser jornalista, em estar jornalista e é isso que eu quero seguir fazendo. Muito bem, então essa foi a Cristina Ranzolinha aqui no Olho Vivo da Liberal. Eu agradeço muito a senhora por aceitar o convite e por conceder a entrevista aqui. eu estou estudando jornalismo, então é muito bacana essa interação e na minha opinião a senhora é a maior jornalista gaúcha hoje do nosso estado e uma das maiores, óbvio, do Brasil. Cristina, muito obrigado e parabéns pela tua carreira. Puxa, Gabriel, muito obrigada e pelos elogios, fico muito feliz de estar participando com vocês, desejo muito sucesso para você aí nessa carreira e um grande abraço para todos os teus ouvintes. Muito bem, então essa foi a Cristina Ranzolinha aqui na Liberal FM. Tchau, Cristina. Tchau, tchau, Gabriel. Até a próxima. Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações.